torcida tricolou o nosso Fluminense conquistou a Taça Guanabara e para mim não foi só isso né a partida do Fluminense mostrou muita coisa mais uma vez não esse time reserva do Fluminense pelo amor de Deus você sabe que a gente aqui do Hora do Fluminense já tinha falado né Opa time reserva hoje hoje tem futebol com pressão e foi o que a gente viu né felicidade de ver esse time atuando vamos falar um pouquinho sobre o time vamos falar um pouquinho sobre esse jogo muito feliz a gente já fez uma live né sobre a conquista do Fluminense da Taça Guanabara eu e meu amigo Renan Laranja tá aqui no canal tá bom a live então assiste aí uma horinha de live falando do Fluminense antes da gente entrar nesse vídeo aqui falando dessa vitória do Fusão já te convido para se inscrever aqui no Hora do Fluminense amigos se inscrevam aqui faltam apenas 30 inscritos para a gente conseguir a marca de 42 mil inscritos tá bom e além de se inscrever você vai ativar o Sininho que aparece do lado tá e assim você vai ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui vamos falar de Fluminense eu tô muito feliz e eu vou te explicar o porquê né é eu até coloquei algo na thumbnail né cara o Abel Braga quase me matou de chorar aqui meu Deus do céu vou trazer o que o Abel Braga falou no fim do jogo essas coisas me achem muito comigo cara porque eu vi isso tudo acontecer no Fluminense então pô dá um nó na garganta e claro a gente vai comentar do jogo do Fluminense que pô a gente não pode cara esse jogo do Fluminense né ele não pode ser ofuscado pelo título né não pode ser ofuscado pela Taça Guanabara a gente tem que falar o que o Fluminense fez em campo hoje é muito importante beleza então só lembrando acho que eu não falei deixe o gostei logo abaixo do vídeo tem um botãozinho de gostei clique nesse botão e ajude seu amigo porque o Fluminense ele é campeão rapaz e se quiser saber sou tricolor aonde flujogar cara muito bom muito bom ótima festa da torcida também né em volta redonda mas vamos lá galera antes de falar do que o Abel falou vamos começar sobre o time né Abel de fato veio com o time que o Vitor Lessa tinha trazido para gente ontem e a gente fez vídeo né eu até coloquei gostei aí lembra se você não viu esse vídeo assista aonde eu falo que eu gosto muito dessa escalação do Fluminense e porque que eu gosto desta escalação do Flusão né eu vou tentar explicar para você em poucas palavras né é meio de campo poucas palavras meio de campo não sério é o time do Fluminense quando resolve jogar a gente é muito bom né quando o Fluminense resolve jogar é muito interessante né eu vou até colocar para você na tela a escalação do Fluminense como o Fluminense Fluminense veio a campo né enfrentar o Resende e meu amigo eu vou te falar uma coisa cara esse time do reserva do Fluminense ele sempre me surpreende e dessa vez não foi diferente né vamos lá colocando aqui para você esse foi o time que o Fluminense entrou em campo hoje rapaz olha só Marcos Felipe no gol né nossa dupla Lucas Claro e Manuel né o Samuel Xavier fazendo aula direita o Pineda mais uma boa boa partida do Pineda já está colecionando boas partidas né depois você tem o Wellington né no Nato que amigo que tá jogando no Nato assim no Nato Martinelli Paulo Henrique Ganso John Ares pega pega aí pega esses quatro esse quarteto fantástico aí no Nato Martinelli Paulo Henrique Ganso e John Ares eles o que eles estão fazendo no meio de campo do Fluminense é impressionante tá é impressionante impressionante mesmo então esse foi o time e eu já quero dizer porque que eu gosto desse time por causa desse meio de campo esse meio de campo povoado com bons jogadores que sabem o que fazer com a bola né eles não são bons apenas por correr ou e tal igual o caso do John Ares não todo mundo aí sabe jogar bola bola no pé toques rápidos movimentação vimos tudo isso cara que primeiros cinco minutos do Fluminense Fluminense contra o Volta Redondo Fluminense em cinco minutos já venci o jogo por dois a zero porque Tiago e o Fluminense fez aquilo que eu sempre peço o Fluminense tem que entender o seu tamanho e falar o seguinte tá bom Resende Olha só deixa eu só te explicar a gente precisa vencer esse jogo né porque a gente quer ganhar a Taça Guanabara agora e nossa mente tá lá no Olimpia então vamos fazer o seguinte eu vou para cima de você com tudo que eu tenho e ver se você aguenta e foi o que aconteceu o Fluminense Fluminense foi bom rolo compressor para cima do Resende e não foi um rolo compressor desorganizado não um rolo compressor com passes rápidos movimentação avançando as linhas né atacando a saída de bola do Resende por isso que eu tô falando essa cercando não marcando alto não atacando a saída dele roubando bola lá na frente fazendo gol foi avassalador o começo do Fluminense porque o objetivo do Fluminense era resolver logo essa partida olha não é aqui que eu vou o que eu tenho que aqui eu vou te ganhar resente e foi o que aconteceu para muitos que estão tentando usar o Fluminense a comemorando a Taça Guanabara nossa ganhou 4-0 a magua do Resende o Flamengo suou sangue para tirar o empate do Resende tá então não vem com essa gracinha não não vem com essa crista de galo não porque o Fluminense venceu todos os seus rivais no Rio de Janeiro então não existe aqui nenhum tipo de adversário tentar zoar o Fluminense meu amigo quem se não for torcedor do Bangu não pode zoar o Fluminense porque o único que venceu o Fluminense foi o Bangu de resto perdeu todo mundo mas vai ter muito bem do jogo contra o Boa Vista voltando aqui o Fluminense fez um começo de jogo assim de emocionar eu tava vendo e falando até com a minha esposa eu falei meu amor eu tô eu não consigo comemorar o gol porque eu tô feliz a ponto de ver essa movimentação ver essa entrega e ver passes rápidos ver o Paulo Henrique Ganso voando no Fluminense John Arias botando para quebrar Martinelli Nonato Germancano aí fica assim e como é que esse time é o reserva aí tu começa a entender que o time do Fluminense hoje tem elenco muito bom não só um time quando você viu que no segundo tempo entrou o William Bigode Luiz Henrique André Felipe Mel tu fala mano peraí o que que eu tô assistindo aqui às vezes a gente tem que colocar e pensar o Fluminense hoje tem peças interessantes a gente cobra que o Fluminense além de ganhar tem que mostrar um potencial tem que mostrar é algo dentro de campo e quando o time reserva joga tá desde quando a portuguesa que o reserva jogou tá mostrando muito mais de muito volume de jogo e é isso aqui que me faz ter uma ilusão mas quando eu falo ilusão eu falo de uma maneira boa né uma esperança vou trocar a palavra ilusão por esperança né porque muda tudo significado né o Fluminense quando atua do jeito que atua hoje contra o Volta Redonda contra a portuguesa que são os times reserva que foram partidos do time reserva traz para a gente uma grande grande esperança de ver algo bom lá na frente e porque eu falo isso eu não fico iludido com o resultado resultado não me ilude porque eu assisto o jogo cara eu analiso o jogo né eu tento ver o que está sendo feito como que o trabalho está sendo desenvolvido quando chega nesse ponto que é um time um time organizado jogando direitinho com movimentação entendendo o seu tamanho colocando o adversário no tamanho dele e ganhando o jogo de uma forma é soberana isso para mim mostra o que é ser Fluminense Fluminense não é ser azarão Fluminense ser protagonista protagonista como eu disse na live de agora pouco exige que você tenha responsabilidade responsabilidade de que de ganhar a sua partida porque você meu querido você é o grande alô Fluminense você é o gigante você não pode se sujeitar a nada e a nem ninguém todos os times que entraram em campo contra você Fluminense vão ter que te respeitar porque você é gigantesco então a lição que a gente tem desse jogo que não pode ser mais ofuscado pelo levantar da taça que é uma coroação a um bom trabalho que o Abel vem fazendo é o seguinte Fluminense foi soberano na taça Guanabara Fluminense foi soberano na taça Guanabara e isso para mim é motivo de sim nos dar esperança esperança de uma temporada de fato melhor de um brasileiro melhor de uma Copa do Brasil melhor de uma Libertadores melhor e essa Libertadores a gente já tá começando a ver nas próximas semanas então é isso gente que partida maravilhosa que fez o Fluminense digna de aplauso é o Júlio do Pitaco colocou no Twitter que eu gostei muito o Fluminense jogou como música harmonia perfeita ritmo perfeito né e e o mais legal em extrema sintonia que partida fez o Fluminense contra o Resende Resende que deu um suador aí um time aí mas Fluminense não Fluminense foi soberano e merece essa taça Guanabara muitos vão te menosprezar a competição eu quero que essas pessoas se lasquem eu quero é gritar é campeão vence o Fluminense com verde da esperança porque quem espera rapaz esse sempre alcança tá Fiquem todos bem um beijo no seu coração obrigado por assistir deixe o like se inscreva no canal e vamos para cima Fluminense porque o ano tá começando e coisas boas eu tenho esperança de conquistá-los tá beijão Fiquem todos bem e tchau e valeu Tchau